Oferecimento Splinter Cell Blacklist, se prepare, o jogo chega no Brasil totalmente em português. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. Meu cabelo tá pra baixo de novo, não consegui colocar pra cima, vou cortar, pode deixar. E hoje a gente vai ver uma nova vilã do Batman, novidades de GTA V, saber como andam as expectativas pra nova geração de consoles e muito mais. A partir de agora, aqui no Gamer Point. E eu começo logo com algumas novidades sobre GTA V. Primeiro, o Franklin. Vai começar bem lá de baixo no mundo do crime. A sua função inicial vai ser de restaurar carros. O Michael vai ter a sua habilidade de roubar caixas eletrônicos através de um minigame. Esses caixas servem também pros três personagens checarem o seu saldo no banco. Os famosos cybercafés foram retirados dessa vez. Como a tecnologia evoluiu muito, né? A maioria da navegação online, como por exemplo acessar as redes sociais, vai ser feita através do celular do personagem. Por último, sobre o cachorro. Vão ter centenas de acessórios pra personalização do bichinho. E ele pode morrer ou mesmo se perder. Caso isso aconteça, você ainda pode comprar outro em um pet shop. Lembrando que GTA V chega no dia 17 de setembro nos Estados Unidos. E chega aqui no Brasil com legendas em português dois dias depois. Dia 19 de setembro. E o trailer do dia é do jogo Batman Arkham Origins. No vídeo é apresentada uma nova vilã confirmada pro jogo. A assassina Copperhead. Dá pra ver ela trocando uns golpes com o Batman. Pra conferir o vídeo completo e legendado em português, é só você clicar no link dele na descrição. E as expectativas pra nova geração de consoles só aumentam, né não? Isso, claro, tirando o Wii U que já foi lançado. Agora, o Xbox One e o Playstation 4 estão esgotados em boa parte das lojas nos Estados Unidos. Inclusive, o CEO da Ubisoft informou que as pré-vendas dos novos consoles chegam a registrar o dobro do volume em relação às pré-vendas da geração atual. Ou seja, parece que a empolgação com essa nova geração que tá por vir tá ainda maior que a transição da geração passada pra atual. Essa informação também foi confirmada por um responsável da Microsoft. Aproveitando a onda da nova geração, vamos conferir agora uma lista com cinco dos jogos mais aguardados pro Playstation 4. Em breve vai ter uma pro Xbox One também, beleza? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Got you covered. Uh, wow, yup. I'm gonna go in. E a dica da Ubisoft de hoje é do jogo Assassin's Creed 3 O jogo já saiu tem um tempo, fez muito, mas muito sucesso E você que ainda não comprou o seu, agora tem uma boa chance Isso porque a Ubisoft Brasil resolveu abaixar o preço dele para R$ 99,90 nas melhores lojas do Brasil E foi anunciado mais um game totalmente dublado para o português, é o Disney Infinity Ele chega por aqui em setembro custando R$ 300 Esse kit vem com o jogo, a base para colocar os personagens, 3 bonecos, 3 sets de jogo e ainda uns brindes E você, curte esse tipo de jogo aqui com bonecos reais misturados com videogame? Interessante, né? E esse foi o Game Point de hoje Se você gostou do conteúdo e puder dar um like para ajudar na divulgação, eu vou agradecer demais Você pode também mandar para os seus amigos aí no Twitter ou no Facebook E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais então e tchau Esse vídeo foi um oferecimento de Ubisoft no Brasil desde 1999 Novidades na fanpage oficial E aí